Muito bem pessoal, então vamos ter a nossa segunda videoaula de algoritmos em lógica de programação Eu vou mostrar para vocês agora as fases para a concepção de algoritmo e o teste de mesa Então para você poder criar um algoritmo são necessários algumas fases A primeira delas é a fase de entradas O que são entradas? São dados que alimentam o sistema, informações inseridas pelo usuário Um exemplo disso, pessoal, seria por exemplo a nota de um aluno, o salário de um funcionário Então são dados que alimentam o sistema, dados de entrada A segunda fase, então, é o processamento O que é processamento? São cálculos e manipulação dos dados de entrada Ou seja, aquela informação que você colocou aqui no começo Por exemplo, a nota de um aluno, o salário de um funcionário Você vai pegar esses dados e vai manipulá-los aqui, vai processá-los Para depois, aqui na saída, você pegar o resultado obtido do processamento e mostrar para o usuário final Então você vai pegar aqui na saída e vai mostrar o resultado obtido através desses cálculos aqui em cima Por último, então, nós temos o teste de mesa Que é uma das partes mais importantes O que é? É a execução das três fases acima mencionadas Verificando o funcionamento na prática das instruções executadas Então, através do teste de mesa, você vai verificar a veracidade desse teu algoritmo Para poder testá-lo, saber qual o resultado final Saber dizer se está certo, se está incorreto, o que tem que mudar Ok, pessoal? Então, essas são as principais fases na concepção de algoritmos Valeu, um abraço!